Bom, o Show da Notícias está aqui na Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Juara e nós vamos conversar com o delegado, o doutor Carlos Henrique, sobre um crime que aconteceu no dia 7 de fevereiro, lá na lanchonete Arinos, onde dois rapazes foram mortos a tiros, a queima-roupa, e o Show da Notícias testemunhou o fato, não em si o crime, mas esteve presente lá logo após o ocorrido, inclusive entrevistando um dos acusados, dos suspeitos, autor do crime, que se postou como testemunha. Então agora nós vamos ouvir o delegado, o doutor Carlos Henrique, saber dele qual a versão e por que, de repente, um homem que parecia uma testemunha é um dos principais acusados. Exatamente. Por volta das duas horas da madrugada, do dia 7 de fevereiro, próximo passado, a Polícia Judicial Civil recebeu o comunicado de que, nas proximidades das margens do Rio Arinos, próximo da ponte da rodovia MT, sobre aquele corpo d'água, jaziam duas pessoas do sexo masculino com ferimentos característicos a de disparos de arma de fogo que eles tinham acertado a parte posterior da cabeça, indicando claramente o cometimento de duas execuções naquele local. Imediatamente, investigadores estiveram no local do fato, coletando as primeiras informações, assim como também foi acionada a Politec, que lá esteve, para fazer a colheita dos exames, ou dos sinais preliminares, no intuito de ofertar um laudo conclusivo a respeito do que ali teria acontecido. No decorrer dos dias que se passaram, as investigações culminaram no intuito de identificar, primeiramente, uma das pessoas que teriam se envolvidas. E depois de nós ouvi-la, já no curso do inquérito policial estourado, pudemos, então, aclarar quem ou quais seriam as demais pessoas que teriam estado presentes naquela cena deletiva. E depois nós ouvimos todas elas, em número significativo, mais de cinco testemunhas. Todas foram oníssonas no sentido de apontar a autoria deletiva a dois indivíduos. Um deles já se encontra capturado por forças de mandado de prisão preventiva, expedido pelo juiz da terceira vara da comarca de Juara, em decorrência de representação policial, e outro se encontra com mandado de prisão pendente de cumprimento, tendo em vista que, assim que soube que a polícia civil o estaria procurando, evadiu-se da comarca. Aconteceu que, na noite dos fatos, o proprietário da lanchonete teria deixado as duas vítimas e um terceiro cuidando do estabelecimento dele, e que, quando retornou por volta da meia-noite, uma das pessoas teria o informado que do caixa daquele estabelecimento teria sido subtraído R$ 100. Esse indivíduo, então, munido de um facão, colocou tanto esse informante quanto as duas vítimas de joelho próximo de uma mesa de sinuca, e, a todo custo, os ameaçava no intuito de que esse dinheiro aparecesse. E, em dado momento, um segundo indivíduo, o segundo autor do fato, lá compareceu, com outros integrantes da investigação policial, mas que não teriam participado no crime e que terminaram por figurar por testemunhas, e, munido de uma arma de fogo tipo revólver, depois de prévia conversa com este primeiro que ameaçava as vítimas com facão, levaram as vítimas, então, até as margens do Rio Arinos e desferiram dois tiros a queima-roupa contra a parte posterior da cabeça das vítimas, matando-os instantaneamente. Esses fatos foram presenciados por três maiores imputáveis, o quarto, que se encontrava, primeiramente, de joelhos, ao lado da mesa de sinuca, sendo ameaçado por um dos autores, bem como pelos próprios filhos do proprietário da lanchonete. Esses adolescentes também foram trazidos à delegacia de polícia e, a sua perspectiva, obviamente, até protegendo, de certa maneira, o pai, prestaram as informações necessárias ao cabal esclarecimento do fato. O proprietário da lanchonete é esse que se encontra detido? Sim, é esse que se encontra preso, capturado por força humanária de prisão. É importante se diga também que as investigações não se pautaram somente nas provas testemunhais. Investigadores conseguiram levantar imagens captadas por sistemas de vídeo monitoramento de estabelecimentos comerciais da nossa cidade, em que uma das pessoas envolvidas no fato aparece adquirindo determinada bebida alcoólica que foi encontrada, inclusive, na cena do crime. A partir desta informação, também nós pudemos identificar essa pessoa, tendo em vista que ela comprou com cartão eletrônico de débito. E, a partir desta informação, conseguimos, então, chegar à autoria deletiva desse horrendo crime que aconteceu aqui na nossa comarca. Esse suspeito que está preso, ele confessou o crime? Num primeiro momento, ainda de maneira informal, ele apresentou uma história inoficiosa, dizendo que duas pessoas que tripulavam uma motocicleta teriam estado naquele local. E, exatamente no momento em que ele chegava lá, essas duas pessoas teriam supostamente assaltado as vítimas para roubar e as teriam assassinado, fugindo do local. Mas, já na delegacia de polícia, ele prestou interrogatório confessando a participação do crime no ilícito, dizendo que, de fato, teria ameaçado essas vítimas com o facão, mas, obviamente, até se esperava isso, alegou que o autor do fato era o segundo e que ele não teria a mínima participação, o que foi totalmente refutado pelas testemunhas que prestaram depoimento, tendo em vista que ouviram conversar previamente com a pessoa que produziu os disparos, especificamente, bem como disseram que esse indivíduo que se encontra preso, juntamente com o que assassinou as vítimas, levou as vítimas até as margens do Rio Arinos, num local bastante escuro, e depois de lá os ameaçar para que elas entregassem 100 reais, então, as assassinaram, como dito, com disparos de arma de fogo, que eles acertou a parte posterior da cabeça. Quem desfazou efetua os disparos, delegado, os dois? Segundo as investigações, apesar de, no exato momento do crime, as testemunhas não terem observado quem produziu os disparos, tendo em vista o escuro que se fazia, mas foram todas uníssonas em afirmar que, momentos antes do cometimento do ilícito, como imediatamente depois do cometimento dos homicídios, quando já tinham escutado os tiros, esse autor do fato que se encontra foragido era quem portava a arma de fogo. Ou seja, enquanto ainda estavam na parte iluminada, levando as vítimas para o local em que elas foram assassinadas, era esse autor do fato que está foragido que portava a arma de fogo, e logo depois dos disparos, quando tanto esse que se encontra preso, quanto esse que se encontra foragido retornaram para a parte iluminada, era o que se encontra foragido quem segurava a arma de fogo, tipo revólver, aparentemente de calibre .38. Em uma entrevista concedida a esse jornalista, logo após o fato, doutor, um dos suspeitos dos supostos criminosos aparentava uma testemunha, pelo depoimento dele, que depois houve uma contradição, e a polícia investigou bem isso aí, né? Exatamente, essa informação, inclusive, foi coligida e trazida para o inquérito policial, denota não só a frieza desse autor do fato, como uma tentativa clara em desvirtuar a investigação. Ora, se ele seria apenas uma testemunha do fato, né? Como alega, ou como alegou no inquérito policial formal, a que se submeteu na unidade policial, não teria motivo, então, pelo qual ele inventar uma história inoficiosa, imputando a autoria a dois motociclistas que sequer existiram na cena do crime. No nosso entender, tanto o autor direto do fato, aquele que puxou o gatilho, como este, que juntamente com o primeiro, levou as vítimas até o local onde elas foram assassinadas, são os autores e coautores do duplo crime de homicídio, qualificado, né? Não só pela frieza, por não ter dado nenhuma forma de resistência às vítimas, como também por ter praticado por um motivo totalmente fútil, que seria 100 reais. O preço de duas vidas seria, nesse caso, uma cédula de 100 reais. Delegado, pelo fato de ele ter ameaçado outras pessoas também com uma arma branca, um facão, ele também vai responder por esse tipo de crime, de ameaça? É, essa testemunha, que também teria sido ameaçada com esse facão, no nosso ponto de vista, é exatamente isso que acontece. Há a ocorrência de um crime de ameaça. Não obstante, este listo, a polícia só pode proceder se houver uma representação formal da vítima, o que até presente momento não ocorreu. Mas no prazo de seis meses, essa vítima do crime de ameaça, que também é testemunha do crime de homicídio, comparecer à delegacia e manifestar seu interesse na percrição do fato, a Polícia Judiciária Civil não vai se omitir e procederá na apuração também deste crime. Doutor, agora, o senhor já viu muita coisa na sua carreira, o senhor é um delegado experiente, nós na imprensa, agora uma pessoa mata por cem reais, fica posando de testemunha, quer dizer, é o tipo do cara que mata e chora no velório, né? Tem bastante coisas aí que pesa contra essa pessoa, né? É, cabe à Polícia Judiciária Civil aclarar os fatos, apurar os fatos, trazer para dentro do inquérito policial que é o procedimento que a Polícia Judiciária Civil se vale para apurar o ilícito, todas as informações, todas as provas e indícios capazes de esclarecer ao crime. Esse inquérito policial, ele é endereçado aos demais entes da percrição penal. Ministério Público, que tem o dever legal de se convencer com o que a polícia apurou, proceder no oferecimento da denúncia criminal contra esses indivíduos, e a Justiça, né, por meio de um processo legal, processar e verificar a culpabilidade e estender a régua, né, entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente combinada para esses ilícitos. Não cabe à Polícia Civil fazer qualquer juízo de valor a respeito de se essas pessoas são ou não culpadas. Cabe a nós, cabe apenas a apuração do fato e a indicação da autoria à Justiça, bem como comprovando a materialidade, as circunstâncias e os motivos do crime. O inquérito já foi concluído e será remetido aí ao Ministério Público? O inquérito já foi concluído na tarde de ontem, já foi comunicado de maneira eletrônica através do PJE, que é o Sistema Eletrônico de Comunicação de Processos Criminais entre a Delegacia de Polícia, entre a Polícia Civil e o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.